Reconhecer e saber de quem eu estou falando. Aqui com a gente, eu quero pedir do fundo do meu coração, em nome de toda a organização, uma salva de palmas para o grande atleta Will Ribeiro! Bela homenagem para o Will Ribeiro, atleta muito respeitado no Brasil. Ele que estava lutando fora, está aí na imagem, ele que sofreu um acidente de moto e está se recuperando a cada dia. O irmão dele deu um beijo nele, com o André Marques. A presença mais do que especial do Tom Atencio. Tom Atencio, nosso muito obrigado por você estar aqui nessa noite especial para a gente. Chegou a hora! É hora do show! Aí vem o representante do Brasil, do Jiu-Jitsu, faixa preta da Academia Cassão Grace. Receita para... Riii... 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 O que é isso? 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 Os dois olho no olho. O que é isso? 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 Ele não senta, você vê que ele vai puxando. O americano insiste para o canto justamente para tentar subir como fez anteriormente. Estamos caminhando para o finalzinho desse primeiro round. A luta perde um pouco de movimentação nesse momento. Mas não tem como se levantar. O Arona não dá espaço justamente para que ele não consiga fazer a levantada. Você vê que ele provavelmente pode tentar uma montada daí. Foi o que ele tentou. A montada foi para as costas. O Eastman se levanta. A Ana foi para colocar os ganchos. Já meteu, hein? Meteu os dois ganchos. Está em uma posição muito boa. Vai tentar espalhar aí o Eastman. Ele está mochilado ali nas costas do Eastman. E olha só como é que o Eastman atinge ali o Arona. Se dobra todo. Últimos 10 segundos. Vai acabar o primeiro round. Tentou sair ali para o Matalhão. Acabou. Final do primeiro round. Senti falta do gongo aqui. Ninguém ouviu, né? É verdade, Sérgio. Mas foi um round onde o Arona foi bem explosivo. Ele conseguiu. Está aí o público gosta da participação dele. Ele ia encurtando a distância. Está aí trabalhando o chute na coxa. Esse foi o momento. O segundo ou o terceiro chute que ele conseguiu desequilibrar o americano. Ele encurta para buscar a queda. Ele teve bons momentos. Conseguiu a montada por duas vezes. No final do round pegou as costas. Acabou quase na posição de Matalhão. 10 a 9 a favor de Ricardo Arona. Vamos para o segundo round. Portanto, o Mariano deu 10 a 9 para o Ricardo Arona no primeiro round. E o evento principal é o main event. Você em todo o Brasil ligado no canal Combat acompanhando esse evento espetacular que é o Bitete Combat. Direto do Maracanazinho no Rio de Janeiro. Com casa cheia. Início do segundo round. Vespa tenta encurralar, tenta o chute alto. Chute longe do Arona. Ricardo! No meio! Fica você no meio, Ricardo! No meio! Isso! Aí! Não parece muito confiante o Ispan para entrar no raio de ação. Ele é mais baixo. O Arona levanta os punhos. E mantém-se ali na média distância. O Arona, mais uma vez, deve tentar o chute na coxa. Ele tem um chute muito forte, explosivo. Foi justamente o que desequilibrou o Marvin Eastman no primeiro round. Vamos ver se ele vai tentar isso, porque ele não está tendo confiança em entrar de braço. Trabalhar os golpes de boxe, encurtar a distância. O Ispan tentou ali golpes em linha reta. Outra vez o Arona chutou bem. Andou um mata-cobra aí. O Ispan não chegou nem perto do Arona. Mais um chute por dentro. Estalou! E o Arona sentiu, hein? Ele foi chutar, pegou na ponta do pé dele. Ele sentiu o próprio chute que ele deu no Marvin Eastman. Ele acabou acusando. O corner falou aqui, parou o chute. E pode atrapalhar ele, hein? Porque o pé esquerdo é muito importante no caminhar que ele vai ter e o chute com a perna de trás. Olha só o Eastman para cima do Arona. O Eastman sentiu o momento da luta, hein? O Arona perdeu a confiança. E Ispan vai tentando dominar o centro do octagon. Já vai ser um combate, Sérgio, que pode atrapalhar um pouco o jogo do Arona, hein? Esse pé esquerdo dele, tá sentindo. Você vê que ele já começa a recuar mais. E o Marvin Eastman vai ganhando espaço. E confiança também para cima do brasileiro. Vai para cima ali o Eastman. Tem que aproveitar esse momento, Sérgio, que ele está aí no canto para buscar, dar uma queda, num double leg, num single leg. Não pode perder essa oportunidade. A Arona coloca as joelhadas ali contra o plexo do Marvin Eastman. O Anderson está gritando. O Anderson está gritando, joelho direito. O Anderson Silva quer que o Arona joga o joelho direito contra o Marvin Eastman. O Eastman também coloca as joelhadas contra o plexo do Arona. O Big John separa os dois e a luta reiniciada no centro do octagon. Vai para cima de novo ali o Eastman. O Eastman está tentando equilibrar a luta. O Eastman está tentando equilibrar a luta. E o pé esquerdo do Arona está muito prejudicado. Aliás, o pé direito. O Arona perdeu a confiança, hein, Mariano? Perdeu a confiança. Esse pé está atrapalhando o jogo dele. Você vê que está difícil aí, ó. Você vê a locomoção do Arona está difícil. E ele bastante tempo sem lutar. Isso atrapalha mais ainda, Sérgio. Vamos ver um pouquinho do replay. No momento, o Marvin Eastman vai chegando, trabalha o golpe direto. Dá sequência, ele acaba desequilibrado. E levanta, na sequência ele vai levantar. Trabalhando os golpes, já é direto. Não tendo sucesso. Esse foi no final do round. Ele foi batendo até o gong soar. Esse round para quem, Mariano? Esse round, o Ricardo Arona começou melhor no finalzinho. No final, o Marvin Eastman foi melhor 10x10. A luta pode se complicar aí para o Ricardo Arona. Ele venceu o primeiro round. Ele está com o pé inchado. O segundo empatado. Vamos para o terceiro e último round. Segundos fora e vamos para os últimos cinco minutos do evento. Ricardo Arona e Marvin Eastman. Vamos para o terceiro e definitivo round de cinco minutos. Ricardo Arona e Marvin Eastman. Eastman ganhou confiança. Já entrou até com outra postura agora. Os dois para a troca franca de golpes. Tentou a direita, o Arona levou a direita do Eastman. É, chega a hora que o Arona vai ter que cair para cima mesmo porque ele está com poucos recursos. Não pode trabalhar o chute, que é uma arma que ele tem. Ele é muito explosivo. Vai ter que encurtar e trabalhar o direto, porque ele tem um direto muito rápido. Agora falta confiança no Arona. Tenta ali, esgrimar com as luvas o Arona. Vai de novo para cima do Eastman. Coloca a esquerda e leva a direita. O Arona, ele tenta dar o golpe fora do raio de ação. Ele se abre muito. Precisa encurtar a distância. Aí sim para trabalhar a direita do Arona. Consegue a queda do Arona. Vai na guarda ali do Eastman. E vai atingindo ali a linha de cintura e também o rosto do Eastman. E já consegue a meia guarda, hein. Vai trabalhando bem os cruzados curtos ali. Ele pega bem pesado nessa meia distância. Está na posição muito boa. Trabalha a joelhada no centro do abdômen. Sergi, ele com o pé machucado. Ele não pode deixar essa luta voltar em pé. E trabalhar aí. Buscar uma passagem de guarda, uma montada. E levando o jogo para a tempo. Lisboa tenta se levantar de novo. A Arona quer prender ali o americano na tela. Puxa ali a perna do americano. Joga de novo sentado ali o Marvin Eastman. Você está aqui no combate acompanhando as imagens do Maracanãzinho do Bitete Combat. Vai ter um caixão aí, uma americana, hein. Vai tentar sair. Lisboa tenta se defender. O Ricardo Arona tenta esticar. Está sem ângulo ali para a brincar americana. Já escapou. O Arona quer controlar o Eastman. O braço lá. Vai ficar fazendo esse jogo até o final para garantir a vitória. Vamos ver. Eastman se levanta. Arona joga de novo. Jogou para baixo literalmente o Marvin Eastman. Passou para a montada. Arona domina Eastman. Momentos finais do terceiro round. Se o Eastman descolado ali vai levar um castigo. Arona tenta aplicar golpes. Eastman dá um upa. Repõe a guarda. Tenta passar de lado e passou de novo. Já consegue a posição de 100 quilos. Vai dominando muito bem esse terceiro e último round. O Arona garante assim a vitória dele. Ele aplica as joelhadas na lateral do corpo do Eastman. Vamos para a posição norte-sul. O Arona está conseguindo dominar muito bem o Marvin Eastman. Vai acabar. Vai para a meia guarda agora. Final do combate entre Ricardo Arona e Marvin Eastman. Vamos para mais uma decisão dos juízes. Mas o Ricardo Arona vai ter a vitória por unanimidade. Indiscutível o Sérgio Maurício. Ele venceu o combate. Foi tomando mais iniciativa. Principalmente no terceiro e último round. Conseguiu desenvolver mais o que ele tem de melhor que é o chão. Conseguindo a montada por duas vezes. Mais uma vitória para o Brasil. Vamos já já com o pronunciamento oficial. Maurício Chão Chão. Mestre. A Maurício Chão Chão. Saiu o momento da queda. O Ricardo Arona dominando. Vai para a tentada da montada. Acaba ficando na posição de meia guarda. Mas indiscutível a vitória do brasileiro. Depois de quase três anos sem subenumir. Vamos ao resultado oficial. Vamos então portanto ao resultado oficial. Esse é o Arona. Por favor. Aqui a academia se ebrou. Com o pessoal. Sobre a gente. Roberto Andradez. A Maurício Chão. Julinho. Como o senhor mais realizado oficial. André Boutinho. A Maurício Chão. Por favor. Marmíssimos. Por favor. O empez. Atenção para o resultado inicial, Bernardo, por favor. Resultado oficial, vencedor, por unanimidade, Ricardo Arona. Aí, portanto, a vitória de Ricardo Arona no evento principal da noite. A vitória, portanto, do brasileiro Ricardo Arona. Parabéns a todos. Fica a imagem do campeão, Ricardo. E com essa bela imagem do Ricardo Arona, vamos com Paulo Lassac. Arona, parabéns pela vitória. Grande retorno ao MMA, desde 2007, afaixado das lutas também, pela primeira vez lutando no Brasil e dentro do Octagon. Uma mistura de emoções. O que você está sentindo nesse momento? É uma emoção muito grande de lutar no Brasil pela primeira vez, MMA. Lutei muito jiu-jitsu aqui no Brasil. Lutei muito para esse povo aqui que, porra, vibra muito com a luta. Minha família está aqui assistindo. Isso é maravilhoso. Meu pai, minha mãe. Toda a família. Minhas irmãs. Viviane, um beijão. Tua família aí, Viviane. Um beijão. Muito carinho por todos, porra. Essa vitória é para todo mundo mesmo. Para a minha equipe que hoje está toda aqui. Minotauro, porra. O Anderson, o Baioneto, o Amaurinho, o Marco Antônio. Toda a galera que está aqui tem que agradecer a todo mundo. O Pablo. Galera de Itacoatiá.